Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Marquise Araújo. Meus amores, no vídeo de hoje, eu vim aqui compartilhar com vocês com muito carinho esse meu simples canteiro. Olha só que lindo ficou! Aterrei aqui com uma pedra chamada brita. Era terra, ficou lindo. Tem essa cerâmica aqui que meu esposo fez, esse murinho lindo, maravilhoso. Já tínhamos essa cerâmica guardada, que foi da nossa casa. Ele lavou, tirou toda a poeira, como ficou lindo. E o projeto desse murinho, meus amores, é colocar bastante plantinhas aqui em cima. Aqui tem esse meu lindo pé de papiro. Está um pouco castigadinho por conta do sol. Olha só! Eu tenho as amíocuca plantadas no chão, bem linda. Aqui chamamos sol de inverno, esse sol, né? Para chegar à primavera, ela é muito quente. As plantas sentem. E aqui eu tenho essa belíssima rosa do deserto. Ela está um pouco, assim, amarelada, porque ela está recém-plantada. Ela faz seis dias que eu replantei ela aqui, olha que linda. Muito linda! Ela vai ficar belíssima aqui. Ela já foi muito sofrida com o coxunilho, meus amores. Olha que flor linda! E eu resolvi colocar ela no chão, porque o vaso já estava muito apertado. E eu senti de Deus de colocar ela no chão. Eu acho que ela vai ficar linda aqui. Ó! Bem linda! Esse topo aqui também está amarelando, mas já vem flor ali, ó! Olha só! Mais flores! E ela não sentiu os botões que estavam saindo de flores. Olha! E o que falar dessa minha bromélia? Olha que linda! Dessa minha planta bromélia. Foi a minha tia que me deu. Ela me deu ela bem pequena. Já fiz a troca de vaso dela. Já está precisando de novo. Depois que eu coloquei ela nesse novo vaso, meus amores, ela cresceu bastante. Olha como está linda! Muito linda! Foi a minha tia que me deu, ó! Daqui uns dias eu vou fazer a troca de vaso dela. Eu coloquei ela aqui porque eu achei que ela deu todo o charme. Ela estava lá na frente. Ó! Aqui tem essa plantinha aqui, meus amores, porque eu achei ela no lixo, uma mudinha quebrada lá no chão. Eu plantei, ó! Deu primeiro esse galho aqui que já está grande, ó! E deu esse aqui embaixo agora, ó! Também está sofrendo com o sol da manhã. Mas também vou trocar de vaso que já está precisando para crescer mais, ó! Tenho esse meu pé de imbé aqui, também está assim meio amarelado, não está muito verde. Eu vou ver o que eu faço com ele, para ele ficar bem verdinho. Ele está ficando bem feio aqui. Olha o solzinho da manhã. E eu tenho uma jiboia na parede. Eu tinha outra roda do deserto aqui nesse canteiro. Eu fiz o replante também. Depois eu mostro a vocês em outro vídeo. Tem essa mudinha aqui também, ó! Eu aproveitei e fiz também o replante. Só tem quatro meses, ó! Está bem linda. Estou esperando as flores dela. E é assim a visão. Essa mangueira aí é que para a gente aguar as plantas. Olha só! Aqui, meus amores, nesse vaso de cimento, eu tenho esse meu pé de sambambaia. Sabambaia. É conhecida como sambambaia serrote. Eu quase perco ela. Eu fiz o replante e ficou só isso aí, ó! Essas duas folhas que sobreviveu. Ficou verdinha. Já tirei bastante que ficou feio. Dá para ver, né? Igual essa que tem aí atrás. Mas eu creio que vai vir broto. Rapidinho. Com fé em Deus! Ó, o Inber. Já chegou a primavera, né, meus amores? Faz três dias que chegou a primavera. Aqui eu tenho meu pé de hortência também. Que eu fiz a decapitação das folhas. Ela estava tudo feia. Olha, está vindo bastante broto. Estou cuidando muito dela. Ela vai me dar flores. Com fé em Deus! Nunca mais ela me deu flores. Sempre ela me dá flores na primavera. Ó, tem bastante brotinho. Quebrei alguns galhos. Está vindo brotinhos novos. Olha só. Vai ficar linda novamente. Tivei bastante folhas que estavam ressecadas, amareladas. Ela muda de cor a folha. Olha, a visão é essa. Depois eu vou colocar mais plantinhas aqui. Olha. E aqui eu vou compartilhar com vocês essa mudinha que eu plantei aqui, ó. Eu peguei com a minha cunhada essa mudinha. Aliás, peguei duas mudinhas com ela. A outra depois eu vou mostrar para vocês. É um lírio, meus amores. Plantei aqui. Vai fazer um mês, ó. Tem outra mudinha aqui do lado. Eu peguei uma maiorzinha e uma pequenininha, né? Como eu falo ditado, quem tem dois tem um, né? Quem tem um, não tem nenhum. Eu vou plantar, porque se morrer, mas, ó. Tem cavão. Então tem uma terra bem adubadinha para ela. Para ele, né? Gente, e essa daqui? Quem sabe o nome? Fala aí. Eu conheço como a jiboia furadinha, né? Tipo a jiboia. Mas não é jiboia o nome, né, gente? Essa furadinha aqui, ó. Que linda. Foi uma amiga da igreja. Que ela me deu essa mudinha. Ó. Faz três dias que ela me deu essa mudinha. Ela falou que ia me dar. Aí na segunda, na reunião, na igreja, ela mandou, né? O esposo dela me entregar. Olha o mimo, gente. Olha o cuidado. Ela fez essa... Ela fez esse detalhe aqui na garrafa pet, ó. Tá vendo? Um pauzinho para não machucá-la, ó. Olha só. Quanto mimo. Gratidão. Ela vai ficar bem linda. Vou plantar ela em uma cuia pendente. E espero ela ficar bem linda, gente. Aqui eu tenho também, ó. No murinho. Vou começar com essa sambambaia, né? Uma espécie de sambambaia. A jamaica. Olha só. Gente. De fundo é a casa da minha cunhada, tá? A parede verde aí. Olha só. Tenho ela aqui, ó. No canteiro tinha bastante pé dela, gente. Na areia. Eu coloquei na água e não deu certo. Olha só. Aqui eu tenho essa bacia aqui de cimento. Eu fiz várias... Vários arranjoszinhos assim, ó. Com pedra. Para aproveitar essa bacia de cimento que o meu esposo comprou pra mim fazer mudinhas. Só que ela tinha um furo muito grande, gente. Enquanto isso, eu estou fazendo de cachepó. Olha só. Entendeu? A dama da noite. E aí está me dando florzinha ali, ó. Ainda não abriu. Tem um perfume maravilhoso. Olha, gente. Como ficou legal. Com essas pedras. Legal. Gente, e essa mudinha aqui, ó. De 11 horas. Estava morrendo. Lá na frente. Eu fiz um caqueirozinho com ela. Só que estava morrendo. E eu plantei aqui com todo carinho, ó. Já está grandinho. Bem verdinho, gente. Tudo que a planta precisa de cuidado, gente, ó. Aqui eu tenho, ó. Essa mudinha de cacto, ó. Tudo aqui eu reciclo, ó. Num potezinho de danone mesmo, gente, ó. Mas olha que charme. Eu tenho uma mudinha lá na frente, na janela. Olha aqui. Eu tenho outra arranjozinha que eu fiz, ó. Aqui é uma outra mudinha que a minha cunhada me deu. Essa espécie de cacto, ó. Quem conhece o nome, comenta aí. Olha só. Gente, não ficou lindo com essas pedrinhas? Estou utilizando minha base de cimento como cachepol. Depois eu vou estar plantando, né? De verdade, aqui dentro. É porque o furo é muito grande, gente. Tem que colocar algo, né? Para o substrato não descer. Já fiz, é... Já plantei algumas mudinhas. E coloquei terra normal. Olha, aqui eu tenho esse meu pé de sabambaia também, né? A renda portuguesa. Está também amarelada, gente. Ela estava em cima do murinho, só que estava pegando bastante sol. Eu coloquei ela aqui embaixo. Olha como ela estava linda. Uma mudinha também. Que eu trouxe lá da casa da minha mãe, né? Plantei aqui. Olha, está linda. Porque ela é uma planta muito lenta. Assim eu acho, meus amores. Muito lenta mesmo. Aí, meus amores, eu vou estar plantando plantinhas de verdade nas minhas bacias de cimento. Porque o furo é muito grande, né? Aí tem que colocar uns cascadas para não descer. Olha aqui outra, ó. Fiz de cachepol. Aqui eu tenho a espadinha. A mini espadinha, ó. Que lindo também. Não está plantada no vaso? Olha só que lindo. Ficou? Olha só. Bem lindo, meus amores, ó. Está vendo? Vou tentar fazer a drenagem com pedras. E vou colocar algo, né? Para fazer a drenagem. Uma manta. E vou colocar o substrato. Olha aqui, ó. Essas suculentas que linda. Essas daqui, elas resistem mais à terra. Eu coloquei uns cascalhos. E terra. E plantei aqui, ó. Deu certo. Não vazou a terra. Olha só. Tem cavão, terra. Mas aquele substrato bem solto não vai dar certo. Olha só. Foi o primeiro que eu plantei. Fiquei tão agoniada para usar os vasos. Que eu fiz essa estratégia. Olha que linda. Essa suculenta, ela é uma benção, meus amores. Ela se adapta muito bem. As mudinhas dela se propagam muito bem. E aqui eu tenho essa mudinha de cacto, ó. Que eu comprei num vaso bem pequeno. E esse também eu plantei com terra normal. Pedaço de madeira. Deixou a terrinha bem solta, ó. E plantei esses dias, ó. Comenta aí o que foi que vocês acharam dos meus arranjos. Dos meus vasos de cimento. Ó. Que lindo esse cacto. Então, meus amores. Assim ficou meu canteiro. Em breve eu vou estar colocando plantinhas novas. Modificando. Mas até aí são essas daqui. Comenta aí o que vocês acharam. Ó. Do meu murinho. Como está. Ó. Meu esposo fez esse murinho para mim. Eu estou muito feliz que eu concluí o meu canteiro. Não tinha essa cerâmica branca. Lembrando que foi uma cerâmica, né? Que eu já tinha. Olha só. Coloquei aqui essa brita. Ficou lindo, né? Meus amores. Aterrei aqui, ó. E colocamos brita. Não quis encimentar. Que as plantas ficam mais à vontade, né? E olha só. Assim ficou. Meus amores. Esse foi mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Obrigada pelo carinho de assistir. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fique aí com essas imagens maravilhosas. Vamos plantas. Estou apaixonada por esse cantinho. Muito linda. Olha a visão. Olha a visão. Essa promélia que recebe o vídeo. Meus amores. Te amo os amores. Fiquem todos com Deus. Jesus cura. Jesus salva. Jesus liberta. Deus abençoe. Deus abençoe.